Fala pessoal, fazer mais um vídeo aqui, carabina de pressão 5.5 é uma spring black da fixer, modificada para 22 a gente vai estar usando aqui a munição argentina largo rifle, temos dois tipos aqui que é a ponta oca e a ogival, e aqui é uma luleta 3x9x40 comprada no aliexpress, tem no canal aí, quem quiser ver e isso aqui é uma fita de camuflagem, que eu coloquei só para não riscar, mas eu já acabei tirando então a gente vai estar fazendo o disparo aí, tem bastante vídeo dela no canal para quem quiser estar vendo. Então pessoal, nosso disparo aqui, só para não perder o costume vai ser nesse escape de moto velho então está aqui a carabina o disparo vai ser efetuado contra esse escapamento então aqui a gente bascula ela, ela é de cano fixo basculou ela, abertura aqui, beleza então aqui eu estou com a munição ogival já vou tentar mostrar para vocês aí está sol aqui, não sei se vai focar mas é o ogival a gente vem, faz a inserção aqui como se fosse o chumbinho normalmente aí agora eu vou armar ela, então não tem risco nenhum de prender o dedo armou fechou, aqui tem a trava do gatilho então vou estar fazendo o disparo ali e já mostro para vocês aí cerca de 20 metros pessoal, então vamos lá, efetuar o disparo aí no escapamento cerca de 15 a 20 metros, beleza? primeiro disparo efetuado aqui eu faço a abertura ela não tem sistema de extrator, tá? extrator eu uso esse ferrinho não machuca arranhamento nem nada que o ferro ele é menor diâmetro aí, tá? então aqui eu dou duas, três batidinhas, ó e aí ele solta para a gente aqui, ó o estojo, ó beleza? eu vou efetuar mais um tiro lá a agulha bate só no cantinho ali, ó em cima eu vou efetuar mais um disparo antes da gente ir lá pessoal, então vamos fazer mais um disparo aí agora com a munição ponta oca, beleza? basculamento a gente insere aqui agora eu vou armar e tá pronto pro disparo disparo efetuado abertura que eu faço a remoção agora do estojo beleza? então tá aí o estojo lá onde bateu a agulha, ó só no cantinho vamos lá verificar agora o alvo, beleza? pessoal, então esse aqui é o resultado, tá? ó, carabina 5.5 Spring Black da Fixer dois disparos realizados aí no escapamento o disparo de cá foi o edival pegou na quina, tá? por isso que não furou e o de cá é o ponta oca ó, o ponta oca ele machucou aqui atrás, entendeu? quase atravessou mas não não chegou a atravessar mas aí um ótimo equipamento quem quiser ver mais sobre ela tem no canal aí tem bastante vídeo tem mostrando ela aberta aí as peças então quem curtiu deixa o like e até o próximo